E aí, Feldertona, mais um lançamento, cachorro? E aí, Feldertona, mais um lançamento, cachorro? Forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Forte abraço, forte, forte pra dar sorte Senta no meu pau, brisa no bigode É a gringa sua, neguinho! E aí, Feldertona, mais um lançamento, cachorro? Mulher contigo não dá mais, até tentei e não consegui Paguei todos meus contatos pra poder te assumir Você como ciúme, bobo, perrecando toda hora Então vai tomar no cu no Brasil que não falta exota Agora cê tá livre, segue o baile, um grande abraço Forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Namora porra nenhuma, não quero viver gemado Forte abraço, forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Agora cê tá livre, segue o baile, um grande abraço Forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Forte, forte, eu tô voltando pros meus gados Forte abraço, forte, forte pra dar sorte Senta no meu pau, brisa no bigode É a gringa sua, neguinho Repei Infra da tona, mais um lançamento, cachorro?